O acidente foi por volta das 7 horas e 40 minutos da noite desta quinta-feira. O motorista deste Corsa Hatch perdeu o controle da direção e acabou capotando neste ponto do asfalto que liga a cidade de Pato Branco à comunidade do Paço da Ilha. O veículo estava em direção ao Paço da Ilha quando se deparou com outro acidente. Logo em seguida, acabou saindo da pista. A ocorrência foi atendida pelo SAMU, que prestou a atenção necessária ao motorista do carro que sofreu ferimentos. A Polícia Militar também esteve verificando a situação do veículo. O motorista foi atendido e liberado no local.